E aí pessoal, tudo bem? Mark Snow de novo aqui com vocês. Hoje só fazendo um vídeo rapidinho aí pra mostrar pra vocês que é perfeitamente possível fazer a aula pelo Skype, né? A aula de guitarra pelo Skype. Porque o Skype é um instrumento de videoconferência, né? Então, você vai ter ali o som, o vídeo, né? Como se você estivesse frente a frente. Gente, chamei meu aluno Rodrigo de novo, que vocês já conhecem, pra poder exemplificar aí pra vocês. Espero que vocês todos gostem e percam esse medo aí, esse mito de que o Skype realmente não dá certo. Tá legal? Um grande abraço, vamos ver como é que ficou? E aí pessoal, beleza? Mark Snow aqui de novo com vocês. Tô fazendo um vídeo aí só pra poder mostrar pra vocês que ainda acham que aula por Skype não vale a pena. Não tem nada a ver, tá? Eu tô fazendo essa demonstração aqui ao vivo com meu aluno Rodrigo, que vocês já conhecem, né? Fala aí, Rodrigo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é o seguinte, vocês estão vendo que realmente sai som e a interação tá aqui. O que eu falo, ele tá entendendo, eu também escuto, então não tem problema. Você pode morar onde você quiser. Eu tô morando em São Paulo, se você estiver no Nordeste, se você estiver no Japão, se você estiver na Austrália, aonde for, até em Marte. Se tiver computador lá com conexão, você vai conseguir conectar. Então, galera, o que acontece é isso. Você não precisa tá fazendo uma aula presencial pra você tá pegando as coisas. Não é ou não é, Rodrigo? Você escutou tudo que eu falei, né? Perfeito. Não tem problema. O Rodrigo, por exemplo, pô, mora aqui em São Paulo, mas é lá em Guarulhos. Eu moro em São Caetano. Se a gente fizesse alguma coisa pra ele poder vir até aqui em casa pra poder ter aula, ele ia perder mais ou menos uma hora e meia, duas horas pra ir e pra voltar. Então perderia tempo pra mim e pra ele, né? Então não vale a pena. O que eu fizer aqui, ele vai fazer. Por exemplo, Rodrigo, se a gente chegar aqui e botar uma base aí, e for fazer, sei lá, uma jump aqui, um exercício que eu vou passar. Manda aí. Então, galera, é isso aí. Só não faz quem não quer. Não tem aquele problema mais de distância. Ah, porque a imagem tá perfeita. Vocês vêm aí, eu falando com ele, ele tá entendendo tudo. Depois eu passo os exercícios todos pra ele. E o que acontece é isso aí. Uma interação bem feita e uma aula bem produzida e bem produtiva também. Valeu, galera? Quero deixar um abraço pra todos vocês. Quem quiser tá fazendo aí a aula por Skype, pode fazer sem medo que dá certo. Não é isso aí, Rodrigo? Isso aí, pode fazer sem medo. Então, valeu, um abraço pra todo mundo. Como a gente diz sempre, né, Rodrigo? Guitarrista, tudo bem. Bem. Bye. Olha aí. – Tchau, tchau.